A Polícia Militar e o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, com apoio do 10º BAEP, realizaram na manhã desta quarta-feira, dia 5, a Operação Sumidouro, que cumpre 26 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão em cidades da região metropolitana de Campinas sobre envolvimento ao tráfico de drogas. A operação foi realizada em Campinas, Paulinha, Hortoândia, Vanilus e Sumaré. O Ministério Público ainda investiga alvos em Presidente Prudente e Itatiba. No período da manhã, ao menos 13 pessoas foram presas e encaminhadas a distritos policiais. A polícia apreendeu R$ 138 mil no bairro Matão, em Sumaré. Já em Campinas, foram encontrados também aproximadamente 5 milhões de pinos vazios para a colocação de cocaína, além de um notebook, um CPU, três aparelhos celulares, máquina de cartão, cartão magnético e um caderno contendo anotações sobre a venda e distribuição das drogas. Todos os materiais localizados foram encaminhados para a sede do Ministério Público. Essa foi a maior apreensão de microtubos feita pelo 10º BAEP e uma das maiores da Polícia Militar. E não houve flagrantes. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia.